Eu não falei beber, então tome uma balinha Hoje tem rana e tá cheio de novinha E do bailão, onde a festa começou Ele me chamou de canto e logo me falou E vê se pode, e vê se pode Eu encostar no camarote, só tem como descirar E vê se pode, e vê se pode Eu encostar no camarote, só tem como descirar Eu falei beber, então tome uma balinha Hoje tem rana e tá cheio de novinha E do bailão, onde a festa começou Ele me chamou de canto e logo me falou E vê se pode, e vê se pode Eu encostar no camarote, só tem como descirar E vê se pode, e vê se pode Eu encostar no camarote, só tem como descirar E vê se pode, e vê se pode Eu encostar no camarote, só tem como descirar Que vê se pode, que vê se pode Que eu encostar no camaradista tem como desvirar Legenda por Sônia Ruberti